E as pessoas estão massacrando na mídia isso. Tem muita coisa para esclarecer. Tem muita coisa que está saindo. Calma aí, calma aí, calma aí. Porra, aí não dá, gente. Aí não dá. Assim, a empresa existe há 43 anos, eu trabalho há 20 e poucos anos na empresa, e que não sei o quê, que ela é linda, ela tem violetas douradas na janela, a porta, a maçaneta, você gira, ela faz uma cosquinha na mão. Quando você vai cagar, o vaso sanitário tem um jato que enfia dentro da tua biela e limpa o teu rosqueves. Foda-se, sabe? Nada disso interessa. Nada disso interessa. Não é isso, a acusação não é o seguinte, a polícia e o Ministério Público não estão falando assim, Renato, olha só, você está sendo investigado porque a tua empresa é uma merda, porque a tua empresa trata mal o funcionário, porque a tua sócia é esquisita. Não, não é esse o mérito da parada. O mérito da parada é o seguinte, existem algumas notas, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, cerca de 60 notas que a empresa do Cariani, a Anidrol, diz o seguinte, eu vendi para a AstraZeneca, para a Bio não sei o que, para não sei o que. E essas empresas falam, a gente nunca comprou essa porra daqui, nunca compramos, é caô, para a gente não vendeu. Essas notas, algumas ou todas, não sei, não fica muito claro no que a polícia fala, mas porra, 200, 200 e poucos mil pagos em dinheiro na boca do caixa por pessoas que se identificam sendo da tal da AstraZeneca, não sei o que, que as empresas falam, não, nenhum desses caras trabalha para a gente. E depois ainda descobrem uma ligação do Renato com o cara que se passou, a gente vai ver essa porra aqui. Então, assim, quando começa com essa porra, ali, a explicação dele do sal, perfeita, foi uma explicação que teve a ver com, realmente, com a parada, aquela parada dele falar de fugir da polícia, ele não falou de apagar, ele não falou porque ele mandou ela apagar as mensagens. Você concorda? Que se assim, se eu mando a mensagem para você, Cariani, e não tem problema nenhum, eu estou realmente fazendo, e eu acredito que me convenceu, a parada do sal me convenceu, não, você não quis deixar um parceiro comercial o seu na mão, você arrancou o rótulo de um produto melhor e entregou para ele, pô, tu fez um bem para o teu parceiro comercial para não perder. Beleza, perfeito, maravilha. Agora, tu não falou porque tu mandou a tua sócia apagar as mensagens, apaga essas mensagens, na hora que tu fala, ele te chamou, ah, pô, tem que ficar pronto para quando os vermes aparecerem, a polícia. Tu não falou, pô, se está tudo certo, por que que manda apagar a mensagem, apaga as mensagens. E agora, em relação a isso, cara, essa explicação não tem o mínimo sentido. Ah, é uma empresa linda, porra, a nossa história maravilhosa remonta aos tempos do iluminismo, porra, entendeu? Montesquieu, não foda-se, não é isso, não é isso. Vamos ver o final. Deu nomes de outras pessoas, tudo tal, coisas que eu abriria mais uma folha aqui, Abre aí. E mataria com mais facilidade do que isso para vocês. Mataria com mais facilidade. Pessoas que estão me relacionando, colocaria aqui numa boa. E não coloca? Só que eu preciso preparar minha defesa, meus amigos. Preciso preparar minha defesa. Sabe por quê? Porque existe toda essa repercussão na mídia, mas existe a minha lisura também. É a minha casa. Tô sendo vítima de um processo. Então eu preciso preparar minha defesa. Eu não posso sabotar a minha defesa. Eu não posso vir aqui, entendeu? E sabotar a minha defesa. Porque qual é o segredo de justiça. Mas peraí, peraí, peraí. Então tu botou só a cabecinha. Só a cabecinha. Uma parte... Aí eu não consigo, irmão. Aí eu não consigo não, na moral. Aí eu não consigo. 8.200 pessoas na live. Dá um like nessa porra aí. Quem não deu like ainda, porra, vamos lá. Cara, aí eu... Não, eu não posso... Eu não posso me pronunciar porque tem a minha defesa. Mas isso aqui, não, aquilo ali não. Eu vou botar só a cabecinha. Não vou botar o pinto todo, não. Isso aqui eu vou falar. Vou dar uma aula de sal, de efluentes, corredor lateral, caralho, do sal eu falo, do que tá pegando mesmo, não vou falar. Aí complica, irmão. Ou você não fala absolutamente nada de porra nenhuma. Ó, o pessoal, deixa ele falar. Tá bom, vamos deixar ele falar. 30 segundos. Tu acha que ele vai explicar alguma coisa em 30 segundos? Vamos ver. Também. Entra na minha casa. Tô sendo vítima de um processo. Então eu preciso preparar minha defesa. Eu não posso sabotar a minha defesa. Tá certo. Eu não posso vir aqui e entender isso e sabotar a minha defesa. Porque corre em segredo de justiça. E tu tá falando aí? É isso que eu tive que expor em todas as mensagens. Porque aí não sou eu que estou explanando o que corre em segredo. Quem tá explanando é a mídia. Porque isso não poderia estar na mídia. Mas colocou na mídia, então eu venho aqui e mostro. Mas tem muito mais coisa pra esclarecer. Sei que eu vou esclarecer. Mas primeiro eu vou, literalmente, fazer a minha defesa. E aí depois disso vocês vão ver, tá bom? Mas isso é pra vocês abrirem a mente de vocês. Cara, vamos lá. Minha opinião. Minha opinião. Parar a tela. Explicou do sal? Explicou. Explicou. Pra mim, ok. É, dar mensagem ali, ok. Não falou o porquê que mandou apagar a mensagem. Eu, na minha opinião, se eu mando alguém apagar a mensagem, é porque eu tô escondendo alguma coisa. Senão eu não mando apagar a mensagem. Se tá tudo certo, não tem porque tu mandar apagar a mensagem. Mas tudo bem. Do sal, tá ok. em relação àquele negócio que o jornalista botou da, ah, tô vendendo aqui produto puríssimo. Perfeito. Não tem o que falar. Aquilo ali, o jornalista se aproveitou mesmo pra fazer uma, né. Agora, eu fiquei esperando uma explicação disso aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu puxar pra cá pra eu me ver, se eu não me vejo. Pera aí. Ó, vou ler com vocês aqui. Vamos lá. Matéria do site Metrópolis. Oito meses antes da deflagração da Polícia Federal que mirou o influencer Renato Cariani pela suspeita de vidro de substâncias químicas pra produção de crack e cocaína, o Ministério Público arquivou o inquérito aberto a partir da mesma denúncia feita contra o empresário fisiculturista. Ou seja, aqui já começa a complicar a parada, tá. Por quê? Ele diz que não faz ideia do que tava acontecendo, mas ele já, segundo, segundo matéria, segundo informações da polícia e tudo, ele já prestou depoimento anteriormente por conta desse mesmo lance e eu vou ler pra vocês, não sou eu que estou falando. Segundo a Polícia Federal, o esquema do qual Renato Cariani fazia parte desviou em seis anos uma quantidade de substância química pra produzir 15 toneladas de crack. A investigação feita em parceria com o Grupo de Combate ao Crime Organizado Gaeco, braço do Ministério Público de São Paulo, teve início em 2019 com base em uma denúncia do laboratório AstraZeneca, um dos fabricantes da vacina bababá. Então assim, vamos lá galera, vamos lá, atenção, quem denunciou isso tudo que está acontecendo? Foi o Brigadeiro? Não. Foi o Toninho da China? Não. Foi o Salva Vida aqui da Praia de Balneário? Não. Foram vocês? Não. Quem denunciou foi a AstraZeneca. Por quê? Porque, segundo a AstraZeneca, apareceu uma nota como se a AstraZeneca tivesse comprado uma parada do lado da... o insumo lá da fábrica do Cariani e eles não compraram, eles não reconheciam aquela transação. Mas o que, na minha opinião, o que complica o Cariani aqui e eu fiquei esperando ele falar sobre isso e explicar isso e não explicou porra nenhuma, foi isso aqui. Aqui fala que a Receita abriu o olho quando tiveram dois pagamentos em dinheiro vivo, como se fosse a AstraZeneca tendo feito dois pagamentos em dinheiro vivo de 212 mil reais para a empresa do Cariani e a AstraZeneca fala, não paguei essa porra não, paguei essa porra não. Tudo bem. Aqui que complica. Aqui para mim é o principal e é isso que eu acho que o Cariani tem que explicar. Que a empresa é bonita, o caralho foda-se, o negócio do sal foda-se, a mensagem de WhatsApp, tudo isso aqui na minha opinião não tem tanta importância quanto isso aqui. Isso aqui é importante para caralho. Em 2021, Cariani prestou depoimento nessa investigação sobre esse caso da AstraZeneca. Então em 2021, Cariani prestou depoimento a respeito do negócio da AstraZeneca. Ele disse que foi responsável pela negociação com a AstraZeneca juntamente com a sua sócia. Está dando para vocês verem essa porra? Está dando para ver a porra não. Deixa eu ver esse modo layout aqui para melhorar. Ele disse que foi responsável pela negociação com a AstraZeneca juntamente com a sua sócia, Roseli Dorff, e que foi abordado por um representante do laboratório por e-mail. Aqui que é pica, olha só. Além de recebê-lo na sua empresa. Para mim, isso aqui é pica. Porque assim, até por e-mail vocês vão ver depois que segundo a polícia, esse representante da AstraZeneca na verdade era um amigo do Cariani. Segundo a polícia, não sei o que estou falando. Agora, isso aqui é foda. Então assim, ele podia dizer o seguinte, meu amigo é um 71, vagabundo, e ele se passou por um representante da AstraZeneca, negociou comigo por e-mail e me deu a volta. É um amigo filha da puta. Só que quando ele fala que recebeu o cara e o cara não existe, esse maluco não existe. Ele recebeu o cara na sua empresa, como é que tu justifica ter recebido um cara na tua empresa um cara que não existe? Esse que é foda. Isso para mim que é difícil ele explicar. Pontuou ainda que recebeu documentos sobre aquisição de produtos controlados e documentos da AstraZeneca e confirmou ter conversado com Augusto Guerra. Aqui que é pica. Confirmou ter conversado com Augusto Guerra a respeito de vendas de componentes para a AstraZeneca. No inquérito, a defesa, a defesa do Cariani, também entregou trocas de e-mail com o tal Augusto Guerra. Você vê que eles colocam entre aspas. Além de veículos que compareciam à sede da sua empresa. E afirmou que descobriu por meio de apuração da Receita Federal que as pessoas com quem conversou se passaram por representantes da AstraZeneca. Então assim, o que a defesa do Cariani disse é o seguinte, olha só, a gente realmente, a empresa conversou com o tal do Augusto Guerra e depois a gente descobriu junto à Receita Federal que essa galera não é da AstraZeneca, que eles se passaram por representantes da AstraZeneca. Ou seja, até aí, então, Cariani não tem culpa porque ele conversou com um cara, tal do Augusto Guerra, que se passou por representantes da AstraZeneca. A pica é aqui, a investigação avançou. Aqui que é a pica, olha aqui. A investigação da Polícia Federal Gaeko teve outro desfecho porque avançou sobre as suspeitas levantadas pela AstraZeneca. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal obteve acesso à quebra de sigilo telemático dos investigados e descobriu indícios de que um amigo de Cariani chamado Fábio Spínola registrou o e-mail do falso representante do laboratório em nome de um homem nascido em 1929 e já falecido. Spínola é investigado por ela com o tráfico de drogas e já foi preso pela Polícia Federal na operação Downfall, que apreendeu 2 milhões e 100 mil reais e cumpriu 30 mandados de prisão por tráfico no porto de Paranaguá. O que a polícia está dizendo aqui? Galera, a defesa do Cariani disse o seguinte, olha, a empresa do Cariani não tem culpa, ela foi enganada, ela negociou com o tal de Augusto Guerra, que depois a gente descobriu que esse Augusto Guerra é um falsário que dizia que era representante da AstraZeneca e não era, ou seja, nós fomos enganados, só que a polícia quando ela avança e quebra o sigilo, segundo o que está dizendo aqui, diz, a polícia diz que esse Augusto Guerra com quem o Cariani disse que trocou mensais e que recebeu na sua empresa, esse Augusto Guerra era na verdade um amigo do Cariani, é isso que ele nos explicou, é isso que ele tem que explicar, quer ver? vamos lá, parar, parar a tela, botar outra aqui, cara, é isso que ele tem que explicar, porque é isso que está pegando para ele, tudo o resto é tranquilo, olha lá, é isso aqui que está salgando para o lado dele, meu irmão, amigo de Renato Cariani é elo entre indústria química e produtores de crack, saiba quem é Fábio Espínola, de acordo com a polícia federal, esse rapaz, que está na foto com o Cariani aqui, almoçando aqui, tomando aguinha de coco aqui, esse rapaz, de acordo com a polícia federal, é o cara que se passava pelo tal do Augusto Guerra e dizia ser o representante da AstraZeneca, é isso que está complicando, pode ter uma explicação, pode, pode, lógico que pode, claro que o Cariani pode ter uma explicação para isso, agora não foi isso, isso aqui que é o grave, é isso que ele não explicou no vídeo, apontado pela polícia federal como amigo do influenciador fitness Renato Cariani, o empresário Fábio Espínola também é suspeito de envolvimento em um esquema de desvio de produtos químicos para produção de crack, investigações no âmbito da operação Heinsberg, deflagrada nessa terça-feira, apontaram Espínola como intermediador da ação criminosa, na casa dele foram encontradas mais de 100 mil reais em espécie, encontrados, mais de 100 mil reais em espécie, aquela foto que tem a porrada de dinheiro assim, é da casa desse Fábio Espínola, quem é Fábio Espínola? De acordo com as informações da polícia federal, Espínola já foi investigado por tráfico em Minas e no Paraná e chegou a ser preso por envolvimento com a venda de entorpecentes, o empresário seria um dos responsáveis por realizar depósitos em espécie na conta da Anidrol sobre responsabilidade da AstraZeneca em 2019. De acordo com a polícia, esse Fábio Espínola, que é um cara que tem já histórico de ter sido preso por tráfico, foi o cara que estava depositando dinheiro em espécie na conta da empresa do Cariani. É isso que está pegando para ele. Não é porra de sal, não é, não é, não é. Entendeu? Segundo as investigações, ele criou um falso e-mail em nome de um suposto empresário da AstraZeneca com quem a empresa de Cariani teria negociado da compra dos produtos. O que diz a defesa de Fábio Espínola? Procurada pelo Globo, a advogada de Espínola, Eliseu, o advogado, Eliseu Miniquilo, informou por meio de nota que por ter tido acesso ao processo na noite dessa quarta-feira, não há como se manifestar sem absoluto conhecimento da íntegra dos autos. Entenda a operação, os agentes da Polícia Federal cumpriram a mandada de apreensão, após 60 transações dissimuladas para mascarar desvios de produtos químicos para a produção de drogas. Segundo a Polícia Federal, o principal alvo é a empresa Anidrol, que é a empresa do Renato junto com aquela senhora. Uma indústria química fica em diadema e tem como sócio o influenciador fitness. Abre aspas. As investigações revelaram que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo, usando laranjas, que no caso era esse Fábio, para depósitos em espécie como se fossem funcionários de grandes multinacionais. Como funcionava o esquema do qual o Renato fazia parte? Quem está falando que ele fazia parte não é o brigadeiro, não é o globo baseado no que a polícia disse. Isso aqui é a explicação da polícia. O esquema do qual o Renato Cariano fazia parte desviou em seis anos uma quantia de produtos químicos suficientes para produzir 19 toneladas de crack. A investigação em parceria com o Grupo de Combate ao Crime Organizado começou em 2019 a partir de uma denúncia do laboratório AstraZeneca. A investigação identificou que o grupo criminoso emitiu e faturou notas em nome de três grandes empresas entre 2014 e 2021, sendo elas AstraZeneca, LBS e Cloroquímica. Até o momento foram identificadas 60 transações vinculadas à organização criminosa, totalizando aproximadamente 12 toneladas de produtos químicos. Como eram ocultados os valores ilícitos recebidos? Além disso, os envolvidos teriam usado outras metodologias segundo a PF para ocultar valores ilícitos recebidos com o uso de pessoas interpostas e empresas fictícias. Essa parte aqui ainda não teve nada divulgado para a imprensa. Eu vi o delegado da Polícia Federal e o cara do Ministério Público do Alpromotor na coletiva de imprensa falando que tem muita coisa ainda para ser que não foi divulgada, tem muita coisa ainda em investigação e que os envolvidos nesse esquema, segundo eles, utilizaram de várias manobras, como é que eles falaram, rebuscadas, complexas para ocultar esse dinheiro que vinha, que era oriundo desse esquema criminoso. Então, galera, o que a gente pode tirar? Quem é quem no esquema... Aqui tem um gráficozinho que é interessante. Ah, aqui, eram essas três empresas que o esquema, de acordo com a polícia, usava como caô. LBS, AstraZeneca e Cloroquímica. A Anidrol... Vocês não estão vendo é porra nenhuma, né? Caralho, eu estou mostrando aqui para caralho e vocês não estão vendo nada. De acordo com a polícia, são essas três empresas aqui, LBS, AstraZeneca e Cloroquímica. Então, a Anidrol, que é essa empresa aqui do meio, em vermelho, que é a empresa do Renato junto com a véia, ela emitia uma nota dizendo, ó, a AstraZeneca, a LBS, a Cloroquímica, ela comprou da gente uma tonelada de não sei o que. Aí, é o tal do depositante aqui em cima, que é o... Segundo a polícia, é o tal do Fábio e ia fazer um depósito em dinheiro vivo, em espécie, no caixa e dizia, ó, eu sou representante da AstraZeneca, da LBS, da Cloroquímica e vim pagar a nota. Pagava em dinheiro vivo. Aí, a Anidrol desviava o produto para a organização criminosa para virar cocaína e crack. isso aqui é o que, a explicação que a matéria traz de acordo com o que a polícia falou, né? Então, assim, cara, o que eu posso dizer é o seguinte, o vídeo do Renato, para mim, ele explicou só a questão, a questão da troca de mensagens entre ele e a coisa e a sócia dele, explicou, ok, o negócio do sal perfeito, faz muito sentido mesmo, a questão lá do jornalista que usou uma manchete escrota, realmente é escrota isso aí, o cara fazer isso, mas o que, de fato, tem importância, que está pegando, ele não explicou nada, né? Isso aí não explicou absolutamente nada e é isso que está pegando. E eu, particularmente, eu, particularmente, acho que se o Renato tem algum envolvimento com essa porra, primeiro que ele tem que se fuder e segundo que ele é burro pra caralho, que ele não é, né, cara, o cara não precisava, o cara é hoje, se eu não me engano, é o maior canal fitness do mundo, se eu não me engano, é uma parada absurda, o cara é, e porra é foda, né? Mas, sei lá, meu irmão, cada um é, o seu cada um, cada um, vamos ver, vamos deixar as investigações correrem, nada de tirar conclusões precipitadas, você pode ter a tua opinião, por exemplo, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha opinião, eu acho que a Polícia Federal não ia mobilizar 60 homens, não ia dar um tiro nesse, num cara tão conhecido, o caralho, se ele não tivesse nada, tá? Essa é a minha opinião, então eu acho que há algum caôzinho nessa parada aí, agora, o nível de comprometimento, pode ser, o Renato pode estar comprometido, pode, pode ser a empresa dele, e ele, porra, pode, pode ser uma porrada de coisa, o importante é nem culpar o cara, de cara, e nem inocentar ele de cara, agora, a gente não pode fechar os olhos e dizer que não, que não tá complicado, tá complicado, o culpado, ele tá complicado, ele não explicou o que de fato tá pegando, o bicho que tá pegando contra ele, não explicou absolutamente porra nenhuma, e, cara, também não é pra gente que ele tem que explicar, ele tem que explicar pra polícia, porque, segundo a polícia, se vocês não assistiram ainda a coletiva de imprensa, é papo de 20 minutos, tá, tem no canal do SBT News, vocês vão ver o que eu tô falando, cara, vocês vão ver o que eu tô falando, um delegado de polícia federal é um promotor do Ministério Público, falando que eles têm total convicção, e depois tem uma entrevista do delegado da polícia federal, ele dizendo, tem total convicção que os sócios sabiam do esquema, que não era caso de, ah, é funcionário que fez, e o sócio não ficou sabendo, o delegado da polícia federal, por isso que eu tô falando, não sou eu, o delegado da polícia federal falou que tem total convicção, que a polícia tem total convicção que os sócios, ou seja, não seria só o Renato, a véia também, que os sócios têm conhecimento do que tá acontecendo, de todo o esquema, e que eles usaram de artifícios aí, muito complexos pra tentar ocultar o dinheiro que entrou disso aí, pois é, então, vamos ver que porra que vai dar, com certeza vai, vai sair mais um monte de coisa aí, aos poucos, o importante, volto a dizer galera, o importante é, não, você pode ter a tua opinião, agora, não julguem o cara, não digam que ele é inocente, não digam que ele é culpado, hoje você pode dizer, eu acho que ele tá enrolado, eu acho que ele foi enganado, eu acho que ele é inocente, você pode dizer isso, agora, você não pode jamais falar, ele é inocente, ou ele é culpado, é a vida do cara, é a vida da família dele, porra, então, não vamos ser leviando, tá, não vamos ser leviando, de porra, de taxar o cara de A ou B, porque a grande verdade é que, quem tem muito mais informações, é a polícia, o Ministério Público, a gente não tem, a gente sabe o que a imprensa vaza, né, e porra, cada veículo de comunicação, vaza de um jeito, tinha neguinho fazendo um escarcel, por conta da porra de sal de cozinha, então, vamos devagar, tá galera, vamos devagar, e agora, vamos lá,